Agora sim, pode tirar a foto dele com a reação feita, agora sim, nós vamos exibir uma matéria sobre o caso. O último suspeito de matar o policial civil, Paulo César, mais conhecido como Paulinho, em junho de 2017, com requintes de crueldade, se entregou à polícia. Além deles, mais dois suspeitos e um menor já haviam se entregue à polícia. Já estava em poder da polícia. Outro suspeito foi morto em confronto com a polícia. Acompanhe agora reportagem especial na tela do Balanço Geral. Caso da morte do policial civil Paulo Sérgio, assassinado com requintes de crueldade, no dia 3 de junho de 2017. O policial civil foi espancado, amordaçado e o corpo dele só foi encontrado no dia seguinte, após o seu carro ter sido localizado por policiais que faziam rondas no conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro. O principal suspeito era o William Santos Gomes, que morreu em confronto com a polícia, dia 6, no povoado de Pedrinhas, município sergipano. No mesmo dia, se entregou à polícia José Lucas Menezes de Carvalho, o Lucas perverso. No dia 7, um adolescente de 16 anos também resolveu se entregar, acompanhado de seu advogado e também familiares. Já no dia 8 de junho, se entregou também à polícia Matheus França dos Santos, 19 anos. E em seguida, o William Davi Souza era o único que faltava a ser preso. A delegada de polícia armou todo um processo de entendimento com o advogado e ele, no dia de ontem, se entregou. De forma exclusiva, você acompanha agora o que ele tem a dizer referente a este crime tão bárbaro. Mas como foi que tudo começou e como você entrou nessa questão? Então, apenas ele ligou para mim, para eu poder dirigir um carro e levar uma mudança da casa do tio dele para o Parque dos Faróis. Isso era por volta de que horas que ele ligou? Umas quatro da tarde. Dia 3 de junho de 2017? Isso. Você estava onde quando ele ligou? Estava no aniversário de um amigo. Na Barra mesmo, comemorando lá no Rio. Você recebeu o telefonema e aí? E aí eu fui lá, porque ele só disse que só tinha eu para dirigir, ninguém sabia dirigir. Então, eu tive que ir lá. Quando você chegou na casa? Ele disse para a gente começar a mudança. Aí eu fui botando algumas coisas no carro. Quando voltou o carro, eu peguei e dirigi até o Parque dos Faróis. O Zica chamou você para pegar as coisas de Paulinho. Nesse momento, você sabia que o Paulinho já estava morto? Não. E você... Eu não sabia que tinha acontecido. E ele não falou com você por telefone? Não, só falou para levar. E você fez algum tipo de pergunta a ele? Não, só se era tranquilo. Daqui ele segue para onde? Então, a defesa vai encartar um pedido de liberdade provisória, com base no comparecimento espontâneo, já que não há indícios de que ele tende a sair do local em que ocorreu o crime. Não se cogita mais isso, já que ele retornou. Então, não há de se manter esse declaro prisional. Nesse primeiro momento, a defesa vai encartar esse pedido da liberdade provisória. E mais à frente, apresentar as defesas técnicas. Nesse primeiro momento, a resposta à acusação. Quando a defesa foi intimada, foi citada, tomar o conhecimento do processo, o processo chegar até a defesa. E aí, sim, no prazo de dez dias, a defesa deve apresentar essa resposta à acusação. Seis horas e doze minutos. Os dois outros já haviam se entregado à polícia e não entregue, como nós falamos no início da reportagem. Já haviam se entregado à polícia. São seis horas e doze minutos, esclarecido, seis e doze. Obrigado ao repórter Marcos Couto, repórter que mais trabalha. O repórter Marcos Couto.